É isso aí galera, quero ver com a mulherada aí, quem é que tem coragem pisar na barata, não deixar a barata ir embora, serve para os homens também, conheço deles aí que diz que é machão, mas quando eu ver uma barata fica todo cheio de não me toca, ai para que nojo, sobe em cima da mesa, e o movimento aqui agora é pisar na barata, é no swing, vamos lá Teoni? Essa menina até mesmo de barata, ela não morde, não mata, ela diz que não devora, quero ver você se rebolando, sub-diversando com a cintura de mola, pisar na barata, pisar na barata, pisar na barata, não deixa a barata ir embora, pisar na barata, pisar na barata, eu quero ver pisando agora, pisar na barata, pisar na barata, pisar na barata, pisar na barata, deixa a barata ir embora, pisar na barata, pisar na barata, pisar na barata, eu quero ver pisando agora, Eu quero ver a morena e a lourinha, a coroia, a novinha, a sátria, a glória E essa dança não tem descrição, fica até no chão, fica na barata agora Fica na barata, fica na barata, fica na barata, fica na barata Não deixa eu parar de ir embora, fica na barata, fica na barata Fica na barata, eu quero ver, fica na barata E essa dança chegou pra ficar, criança pode dançar o vovô e a vovó Eu quero ver o pinicado no galinho, que se depender de mim, não fica ninguém de fora Fica na barata, fica na barata, fica na barata, fica na barata Fica na barata, fica na barata, fica na barata Pisa, minha filha, não deixe a barata ir embora